Davi, agora você é empreendedor, então. Não é mais só CL treta? Agora você foi pro outro lado. Pois é, rapaz. 156 Pizza Bar. 156 Pizza Bar. Tá no Instagram, quem quiser seguir vai ver algumas fotos. Como que tá sendo essa... Nós acabamos de abrir. No último final de semana nós abrimos 156 e tá sendo um desafio novo que agora eu tô do outro lado. Eu sempre fui um cara muito crítico sempre dos lugares que eu frequentava e sempre criticando muito o trabalho, a pizza a bebida, o atendimento e tudo mais. Agora eu tô do outro lado tendo que fazer treinamento e vendo o quanto é difícil isso. É uma experiência nova e acabou acontecendo quase que sem querer mas eu sempre tive vontade de ter um negócio próprio e sempre quis ter alguma coisa. Você queria ter um negócio nessa área? É alguma... É alguma coisa que eu sabia que se eu conseguisse montar um negócio assim que esse negócio seria muito legal porque eu sou muito chato eu sou muito exigente, cara eu vejo defeito em tudo assim, nesses lugares que você vai comer beber, assim eu sempre boto defeito aí eu falava nossa, se eu tivesse um negócio meu ia fazer assim ia ser não ia mudar se eu tivesse um negócio no lugar desse eu já ia fazer isso sabe? mudar a decoração do lugar mudar a disposição de mesa tudo eu ficava pensando nisso se uma filha não só tivesse e agora surgiu essa oportunidade de fazer e eu tô adorando e é muito... E veio de você essa ideia? Você que veio? Veio, veio, veio de mim Então eu vou fazer isso aí? É Na realidade eu moro num lugar onde tem uma pizzaria na porta no porta de casa e aí eu fiz amizade muito rápido com os donos os donos frequentam a minha casa a gente faz churrasco junto os caras são muito gente boa e tem um grupo também de amigos que se juntou que se junta lá sempre pra bater papo pra tomar uma cerveja e tal pra comer pizza e aí acabou acontecendo uma conversa ali ou vendendo um carro não sei o que uma oportunidade de entrar de sócio quem sabe acabou não dando certo essa sociedade mas eu fiquei com aquilo na cabeça eu fiquei com aquilo na cabeça e acabei fazendo uma sociedade com a minha esposa que é melhor ainda e aí a gente topou esse negócio minha esposa já fez um curso de pizzaiola ela faz pizzas maravilhosas Ah, ela que tá fazendo a pizza? Ela tá ensinando O cara treinando É nós chamamos aí ontem inclusive um chefe pra ir lá e treinar o pessoal ela fez o treinamento também fez pizzas maravilhosas Você também bota a mão na massa lá? Não, não eu não boto a mão na massa não Só experimento É, eu só experimento Vou experimentando É da qualidade Eu só falo se tá bom ou se tá ruim E se eu ver se a cerveja tá gelada se os drinks estão sendo bem feitos é isso Legal Qualidade do bar E é pizza bar? Dá pra ir lá tomar uma? Dá Ah, o ambiente é pequenininho mas é bem familiar bem legal bem aconchegante Legal Uma hora nós vamos lá então É de final de semana só? Por enquanto Quinta, sexta e sábado e domingo Por enquanto Por enquanto A hora que tiver bombando a gente abre terça e domingo